1ª Leitura Contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Efeso convocando os anciãos da igreja Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes Vós bem sabes de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia Servi ao Senhor com toda a humildade com lágrimas e no meio das provocações que sofri por causa das ciladas dos judeus Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa Insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém testemunhar o Evangelho da Graça de Deus Agora, porém, tenho a certeza de que vós não vereis mais o meu rosto Todos vós entre os quais passei anunciando o Evangelho Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós Eu não sou responsável se algum de vós se perder Pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito Palavra do Senhor Salmo responsorial Reinos da terra, cantai ao Senhor Derramastes lá do alto uma chuva generosa E vossa terra, vossa herança, já cansada, renovastes E ali vosso rebanho encontrou sua morada Com carinho preparastes essa terra para o pobre Reinos da terra, cantai ao Senhor Bendito seja Deus, bendito seja cada dia O Deus da nossa salvação Que carrega os nossos fardos Nosso Deus é um Deus que salva É um Deus libertador O Senhor, só o Senhor Nos poderá livrar da morte Reinos da terra, cantai ao Senhor Evangelho Pai, glorifica o teu Filho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho Para que o teu Filho te glorifique a ti E, porque lhe deste poder sobre todo o homem Ele dê a vida eterna A todos aqueles que lhe confiaste Ora, a vida eterna é esta Que eles te conheçam a ti O único Deus verdadeiro E aquele que tu enviaste Jesus Cristo Eu te glorifiquei na terra E levei a termo a obra que me deste para fazer E agora, Pai, glorifica-me junto de ti Com a glória que eu tinha junto de ti Antes que o mundo existisse Manifestei o teu nome aos homens Que tu me deste do meio do mundo Eram teus E tu confiaste a mim E eles guardaram a tua palavra Agora eles sabem Que tudo quanto me deste Vem de ti Pois tei-lhes as palavras que tu me deste E eles as acolheram E reconheceram verdadeiramente Que eu saí de ti E acreditaram que tu me enfiaste Eu te rogo por eles Não te rogo pelo mundo Mas por aqueles que me deste Porque são teus Tudo o que é meu é teu Tudo o que é teu é meu E eu sou glorificado neles Já não estou no mundo Mas eles permanecem no mundo Enquanto eu vou para junto de ti Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia E te dê a paz de Cristo No seu coração Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém Amém